Lançamentos de Playstation 4 a partir de R$80,00 e de Xbox One R$90,00. Links na descrição. Ai, galera. Sem querer, eu vim pra garagem aqui pra ir mexer um bagulho no carro. Tava correndo ali de boa e começou assim. Não esqueci, cara. Mas olha só, Nakai-san aí. Apareceu, finalmente, né, galera? E olha só, a M manja muito mais japonês que eu, velho. Impressionante. Aí vocês viram o efeito que ficou nos meus carros da garagem ali agora, velho? Ficou bem bosta, velho. Tirando a Lamborghini aqui, né? Mas do lado ali ficou bem feio, mano. Nem parecia que fazia parte e tudo mais. Mas, cara, olha só que carro lindo, né, mano? Caraca, tô pagando um pau, velho. Na moralzinha. Tá muito bonito. Tava pensando em colocar uma roda um pouco mais puxando pra um dourado, amarelo, talvez, aqui. Mas acho que eu vou deixar assim mesmo, cara. Tá muito da hora. Até porque, deixa eu ver o negócio. Deixa eu ver se tem da marca da Lamborghini, né? Que essa aqui não dá pra mexer no tamanho, apesar de já estar bem... Bem grande, né? O aro. Acho que a única que combinaria com ele é tipo a de luxo lá dos GTA, tá? É do Mustang aqui, ó. Essa aqui fica louca, mano. Porra, essa aqui você... Ah, essa aqui ficaria legal. Essa estrela aqui, talvez... Não sei, cara. Acho que eu vou deixar a original mesmo, né, cara? Muito bonito. Dá até pra gente mudar a cor. Deixa eu ver aqui. Acho que a cor... Não, peraí, sai. Cor secundária. Não é o que muda dentro do bagulho, não? Acho que não nesse caso, né? Acho que ela não tem uma cor secundária. Então tá. Deixa pra lá, então. Bom, galera. Vamos, então, continuar aqui com a nossa série, né, de Nidhi. Sem querer... Acabei pegando a cena no meio, né? Mas não foi nada demais. Só ele entrando ali e tudo mais. E agora o Nakai-san, então, está na nossa garagem, velho. Que foda. Alguns vídeos passados eu coloquei o link na descrição É da entrevista que uma revista, um site, sei lá, fez com ele, né? Muito foda, cara. Todo legendado em português lá. Vocês podem dar uma olhada. Cadê? Eita, nossa, hein? Spike está querendo afrontar, né, cara? E bem que vocês falaram, né? Que corra ao longo da rota mais rápido que puder. Ô, cara, tem alguém me empurrando aqui. Ó, que folgado, tá? Deixa eu ir lá, então. Deixa eu fazer essa corrida aí. Vamos ver, né? Mas se eu passar um pouco de aperto nessa aqui, eu vou passar a Lamborghini lá para mil cavalos, hein, galera? Isso é louco, mano. Supere a meta com o M e Nakai-san. Ó, ele vai correr também. E eu logo venho no apelo, né? Da hora, ele vai correr junto, mas falou! Vamos ver se esse cheat do 180 dela ainda está valendo. Bem que estava, né? Naquela... Primeira corrida do último vídeo. Nossa, não virou, tá? Legal que liga o pisca-alerta, né? Quando os carros estão bem próximos, assim. Não tem risco de acidente, né? Moda lá, né? Ô, que isso? Não passará... Ó, onde ela quer passar, né, meu? Que isso? Loucura, mano. Os NPCs aqui do jogo, tudo louco aí, mano. Fica batendo, velho. Ó, vai para a parede. Vai, vai. Espreme aí. Ó, não deu, tá ligado. Caraca, tá correndo essa bagaça, hein? Não corria tanto assim, não, na minha mão, velho. Que isso? Tô a 300 e caral... Não! Nossa! Mano, olha que cheater, velho. Como assim, mano? Realmente, aí ela tá meio mentirosa, né? Muitas reviews, assim, e usuários também disseram que... Tem hora que não faz sentido, tá ligado? Simplesmente dispara, assim, e você... Ó, como, tá ligado? Agora não... Não vai, tá ligado? Sei lá. Loucura. Só vai para lá. Ó. De repente... Tá, agora ele pegou meu vácuo, mas, né? Enfim, daqui a pouco ele vai disparar. Eu não tô vendo nitro ali, velho. Tá, mas vamos lá. Vamos ganhar dele. Ah, se bem que aqui é... Nossa, se ferrou, velho. Toma. Ó, cara, é mó de boa, tá ligado? Ó, gente fina. Aí, finalmente... Se pôs no lugar dela, né, cara? Já vamos descer no mana aqui, ó. Isso aqui nem é corrida, né, cara? Eu me preocupando com os outros lá, né? Acabei deixando levar um pouco. Isso aqui é mais bater o tempo ali. Que coisa linda, né, velho? Eu esqueci ao máximo dele, né? 330 e poucos. Que coisa linda, né, velho? A CIAO... Que coisa linda, né? Música E de boa na lagoa, menos é mais. E passamos mais uma. Tá muito da hora esse carro, velho. É muito da hora mesmo de jogar com ele. E os problemas das quedas parece que cessaram. Farol vermelho, né? Faltava uma buzininha aqui, né, cara? Só pela zoeira. Oh! Como assim que tá verde, né, mano? Vamos desafiar ele. Oh, caraca. E abriu a asa e vambora. Meu Deus, cara. Oh! Foi embora também. Não ia ter mexido com quem tava quieto, né, galera? Tomei um couro, tá aí? Um couro. Que safado, velho. Sorriso por quilômetro. Prende ele, prende ele, policial. Roubou. Tá. Vamos ver aqui. Parece que a Amy tá ligada pra gente de novo. Oh, meu Deus. Tomei um couro. É ruim, galera. Pior que eu nem posso trocar o carro. Eu nem posso ir lá trocar o carro pra fazer essa de drift aqui, mano. Bom, eu vou encontrar o... O mano, vai. Faz tempo que tá aqui. Mas porque essa aí da Amy parece importante, hein, mano. Hum... Hum... Black Beauty, Sunset. Hey, yo. Nice. Yo, hey, yo. Some people I want you to meet, mm? Hey. What's up? I'm Von. What's up? I'm Ken. Nice job. So, these guys really caught your eye, huh? Yeah. Man, it's amazing to have you in town. Well, thank you, but, uh, what's next? Well, there's this great taco truck on six. They make these little shrimps, mm, mm, mm. Spot is amazing. I don't think Ken's in town to eat tacos. Yeah. I mean, I like tacos and all, but I got my team, some cars in town. Okay. I'd rather have a little fun than eat tacos. Right, right, right. You in? Hey, don't be joking, man. I have a delicate constitution, you know? No, 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 I'm serious, I'm serious. You, are you in? Oh, man, hey, we in. All right, so here's the plan. We scout, we practice, we home. Then shrimp tacos. Loving, loving those priorities. Ha, ha, yeah! Let's do this. Way to rock? Oh, man. Ha, ha, ha. Yeah. Ah, agora eles vão meter os ícones tudo junto, né, mano? Que beleza. Ha, ha, ha. É, parece que a próxima já vamos correr aí com o Ken, né? Será que vai deixar usar o carrinho dele lá, o Mustang cabuloso? Igual é esperar o pessoal ligar aí, né? Deixa eu ver o que tem aqui. Esse aqui só parece ser o Spike, né? Ha, ha, ha. Tá, esse aqui, mas não é não, né? Esse bigodinho maroto aí. Tá, beleza, então. Acho que o mano não vai ligar agora. Galera, vou ficando por aqui, então. No próximo vídeo, vamos ver o que vai ser esse esquema aí do Spike, beleza? Esse aqui já teve Nakai-san, Ken Block. Não quero misturar essa treta aí agora, não, beleza? Então fica pro próximo vídeo. Falou! Tchau! 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 Obrigado.